Hey, bro! Pra você que não me conhece, eu sou o Joãozinho E pra você que me conhece, eu continuo sendo o Joãozinho, né? Eu sempre faço essa piada, não sei porquê, porque eu devo ser idiota Realmente Mano, o vídeo de hoje eu vou precisar explicar tudo pra vocês e vocês vão entender Eu vou explicar bem rápido, bro, bem rápido, that for hey, bro Vocês tão percebendo aqui que eu tô no quarto da Luísa, né, bro? E o vídeo de hoje eu vou passar a noite no quarto da Luísa sem ela perceber Sem ela perceber, não, né? Eu vou tentar Caso ela perceba, meu vídeo deu errado Caso ela não perceba, deu certo Então conforme o vídeo for rolando, a gente vai ver se dá certo ou se dá errado E se você não for inscrito no canal, a gente tá rumo a 4 milhões de inscritos, bro Então se inscreve no canal, é só você aí embaixo e se inscrever no canal Não custa nada, é muito fácil, é simples, é de boa, tô dando uma boa, bro E quando a gente bater 4 milhões de inscritos, eu vou fazer um sorteio de alguma coisa muito legal Sorteio de algum iPhone, de algum tênis que você queira muito, alguma coisa bem legal Então se inscreve no canal pra você assistir o vídeo, curtir o vídeo com a gente Bro, that for hey, dad! Gente, agora é domingo, 7h16 E amanhã a Luísa tem aula Então geralmente eu vou embora de domingo à noite Ou eu vou embora na segunda de manhã Só que amanhã eu tenho uma reunião em São Paulo Então eu falei pra ela que eu ia embora hoje E a Luísa foi ver o pai dela Tipo, o pai dela e a mãe dela são separados E tipo, a mãe dela mora aqui com ela E o pai dela mora lá, sem ela E ela foi ver o pai dela E geralmente quando eu tô aqui de domingo, eu vou junto Ver o pai dela com ela, entendeu? Só que eu ia embora Tipo, real eu ia embora, entendeu? Eu tô ficando aqui porque a minha reunião não vai ter mais Eu conversei com a Amanda aqui Não vai ter mais a reunião Tanto que, olha aqui, ó Minha mochilinha já tá aqui arrumada, tá vendo? Eu ia embora, minha mochilinha tá aqui Minha pochete tá aqui também Tudo numa boa, bro E o livro que eu leio no ônibus tá aqui também Tava tudo separado, perfeito pra eu ir embora Por isso que eu não fui lá com o pai dela Só que não vai ter mais a reunião E tipo assim, eu falei Ah, vou ficar aqui, né? Só que eu ia, sei lá, bro Eu ia fazer uma surpresa pra ela Na hora que ela chegasse eu ia estar aqui Ela ia falar Oi amor, eu tô aqui, bro Só que eu vou chamar a mãe da Luísa E vou falar que eu vou tentar ficar escondido aqui no quarto dela Ou pela casa dela Sem ela me notar Sem ela perceber minha presença aqui Então eu vou chamar a Vânia E vou falar agora pra ela Vânia, preciso te falar uma coisa Eu vou precisar da sua colaboração Não vai ser uma trollagem nem nada do tipo Mas é algo um pouco mais complexo Ó, ela já tá ficando nervosa Ela nem sabe o que é Menos mal Eu ia embora hoje porque é domingo Só que eu vou ficar aqui Vou ficar escondido no quarto da Luísa No armário, na sacada Vou ficar escondido pela casa Sem deixar a Luísa me perceber Sem deixar ela me notar Mas e quando você quiser ir no banheiro? Aí eu vou no banheiro aqui da sala Sei lá, entendeu? Eu vou ter que dar um jeito de tentar passar a noite aqui Sem a Luísa me notar Não, o problema é que eu tô com medo, né? Se ela passar e estiver vindo aqui na cozinha E eu não souber Ela vai me pegar no flagra Eu acho que ela vai ficar muito chateada De você estar aqui E não falar pra ela E não estar com ela É verdade Só que na hora que ela chegar Se ela perguntar qualquer coisa de mim Então ela fala Eu fui embora, é normal Eu vou estar conversando com ela E eu vou mandar mensagem pra ela agora Falar Amor, acabei de entrar no Uber Vou pegar o ônibus das 7 e meia Das 8 horas Não, tá bom Não falo nada Não fala nada Tipo, ah, o João foi embora Pronto Tá Tudo numa boa Mas já tô avisando Ela vai ficar chateada Eu também acho que ela vai ficar chateada Mas esse o que, né? Tá tudo certo, então Eu tenho que pensar em lugares Aonde eu posso me esconder Aqui no quarto dela No banheiro vai ser muito ruim Porque eu tenho certeza Que ela vai chegar A primeira coisa que ela vai fazer Vai ser vir no banheiro Tomar banho, escovar os dentes Então banheiro eu não posso Passar perto daqui Mano, não tem lugar pra me esconder Juro, ferrou Tipo, eu tive só a ideia do vídeo Mas não pensei Aonde que eu posso me esconder Como você é burro Meu, primeira coisa Eu vou sumir com isso daqui Com a minha mochila E com a minha pochete Meu, eu vou deixar tudo aqui Na sacada do Leopoldinho Porque eu sei que ela não vai vir aqui Vou deixar tudo organizado, né? Fechar a porta do banheiro Apagar a luz Mano, eu juro que eu tô nervoso Pra fazer esse vídeo Desligar a softbox também Apesar que se ela entrar A softbox estiver ligada Mano, vai nem perceber nada Mano, vou deixar o quarto Exatamente como tava Na hora que ela saiu A Netflix tava ligada O material dela Tava em cima da cama Porque ela tava estudando Beleza, o quarto tava Exatamente assim Eu vou embora agora Minhas malas não tão aqui Tá tudo de boa Eu vou deixar esse armário fechado Porque depois eu posso Me esconder aqui também, né? Gente, o primeiro lugar Que eu vou me esconder Vai ser aqui na sacada Aqui tem uma cadeira E eu vou ficar aqui atrás, entendeu? Sem ela perceber Ou eu posso ficar pra cá também Eu vou fazer isso Porque eu sei que a Luísa Só fecha isso daqui Na hora de dormir, entendeu? Porque, gente, eu fico aqui Na casa da Luísa direto Todo dia Então, tipo, só na hora de dormir Mesmo que ela fecha Porque enquanto tá rolando O dia normal Ela gosta de deixar aberto Não sei por que mais Deixa aberto Então eu sei que ela vai fechar Isso aqui na hora de dormir Se ela fechar na hora de dormir E eu não conseguir sair daqui Eu tô ferrado Porque eu vou ficar trancado aqui Então agora só basta Esperar a Luísa chegar, bro Mano, que susto que eu tomei Eu achei que eu tinha me trancado Porque eu fechei aqui, ó Tá vendo que não vai? Só que o outro lado tá abrindo normal Achei que eu tinha me trancado Mano, então tá suave, rapaziada Deve ficar haters Eu vou ficar aqui Porque, tipo, não tem por que ela entrar aqui De jeito nenhum Pelo amor de Deus, Luísa Você nunca entra aqui Não vai querer entrar aqui roxo Só porque eu tô querendo gravar um vídeo, né? E já era Eu vou ficar aqui mesmo, tranquilo Eu não sei que horas que ela vai chegar Se vai demorar pra ela chegar ou não Só que eu prefiro já ficar aqui, né? Por dia das dúvidas Amor, deixa eu te falar Eu já peguei o Uber aqui, tá? Eu esqueci de te avisar Porque eu fiz as malas correndo assim Peguei minha mochila tudo correndo Porque eu já tinha pedido o Uber E não tinha arrumado nada Mas eu tô no Uber e indo pra rodo, tá? Beijo, te amo Eu acho que eu vou pegar o ônibus da 7h40 7h50 mais ou menos, tá bom? Beijo, te amo Mano, já meti o louco pra ela aqui Falei que eu tô indo pra rodoviária E é isso, bro No momento Ela acabou de mandar mensagem Só porque eu fui falar Ela falou Tá bom, amor Tô no meu pai ainda Então, gente Agora só basta esperar Não tem o que fazer Mano, não sei se vocês lembram Mas na hora que eu tava falando com a luz Era 7h e pouco, né? Agora 8h e 9h, bro E eu tô aqui Parado 2.000 anos depois Eu ouvi algum barulho Tô nervoso Tô com medo Acho que não é ela Mas não sei Mas ouvi o barulho de porta Olha ela Acende uma luz Ah, eu tô com medo Acender a luz Mas não chegou ninguém Eu tô em choque Ai, meu Deus Ela acabou de mandar mensagem Mandou Ok, vida Cheguei Vou mandar mensagem Amor Tô chegando em São Paulo Gente, eu preciso sair daqui Tá muito calor aqui Tô suando muito Só que eu tô com medo De sair ela Me pegar no placar Cagão Ela deixou o celular ali em cima da cama Ai, meu Deus do céu Mano, eu deixei meu livro ali, ó Tá vendo? Ali é meu livro Meu Deus, eu sou muito bobo Como ela tá o dia inteiro sem falar com a mãe dela Acho que ela foi na cozinha Mano, é muito arriscado fazer isso Vou tirar o celular dela daqui Do carregador Pronto Só pra ver se ela, sei lá Vê alguma coisa estranha Deixa eu fechar Vai tá, se eu precise voltar Não vai dar pra ficar no quarto dela Não vai dar pra ficar no quarto dela, não Vou ficar aqui na sacada Gente, em hipótese alguma Tinha como eu ficar no quarto dela Porque tava muito calor E ela ia se ligar uma hora Ela ia mandar mensagem Ia falar alguma coisa E como que eu ia escutar áudio Sei lá, se ela me liga Eu não sei Então eu tive que sair do quarto dela por enquanto Eu vou esperar ela tomar banho Vou esperar ela fazer alguma coisa Pra eu conseguir entrar no quarto dela Então até o momento Eu tô no quarto do Leopoldinho Escondido Aqui pelo quarto do Leopoldinho Tem um comodozinho aqui Que é só pra ficar as roupas Que dá pro quarto da Luísa Só que não dá pra entrar lá Mas dá pra ver pela janela Vou entrar por aqui, ó Um lugarzinho pequenininho Calma Tá vendo? Não tem como eu ver ela daqui Só dá pra ver esticando a câmera E ela tá na câmera mexendo no celular Ela é normal Gente, eu tô aqui falando com a Luísa Há muito tempo A gente tá conversando normal no WhatsApp, sabe? Eu falei pra ela que já cheguei em casa A gente tá conversando normal E a Luísa tá estudando E falando comigo no celular Entendeu? No WhatsApp Só que eu tô aqui há muito tempo, mano Muito, muito tempo E ela não tá fazendo nada demais Só estudando Só que daqui a pouco Vai começar Masterchef E ela falou pra mim Mano, eu vou tentar estudar biologia bem rápido Pra tomar banho E conseguir assistir Masterchef Então nessa percursão Dela tomar banho E sair do banho Eu vou tentar entrar no quarto dela de novo E me esconder no armário agora Porque se eu me esconder lá fora Ela vai conseguir se ligar E na hora que eu tiver no armário Eu vou tentar ficar assustando ela Porque no armário Eu não vou conseguir falar direito com vocês Entendeu? Porque tipo, ela vai tá lá Ela vai conseguir me escutar Ela não é nenhuma idiota Então eu vou falar com ela no WhatsApp E vou tentar ficar assustando ela lá E vamos esperar ela tomar banho agora, né, bro? Gente, ela acabou de mandar mensagem Falando que foi tomar banho Eu vou ver se eu consigo ouvir o chuveiro Antes de entrar no quarto Tá? Vou ter que ir na sorte Tá ligado, tá ligado Deixa eu ver, não, tá ligado Pera, fecha a porta Mano do céu, bro Mano Vocês lembram que eu tava atrás disso aqui Lá na sacada? Eu falei que na hora que ela vai dormir Ela fecha E hoje ela vai dormir cedo Porque amanhã ela tem aula Mano, se eu tivesse lá fora Meu vídeo já teria cagado tudo Porque ela fechou aqui Não tem o que fazer Vamos ver o que ela tá estudando aqui, ó Tá estudando biologia, né Espermatóceos Deixa quieto Isso aí que eu não gosto dessas coisas, não Mano, olha como ela é viciada Já tá no canal Que vai passar Masterchef já Eu esqueci meu livro aqui Mas eu vou deixar ele aí, né Porque vai que ela já viu o que tá aí Então, beleza Vou tentar me esconder aqui Dentro do armário dela Mano, e não vai dar pra gente ficar conversando Putz, e se ela abrir aqui? Não, ela não vai abrir aqui Vai pegar nada É no outro armário que tem as coisas Eu ouvi barulho Eu ouvi barulho Ah, foi daqui Mano, eu ouvi um barulho Já fiquei em choque Mas era barulho daqui mesmo Vou entrar aqui, né Deixa aqui fechado Calma, fechou Ô, bro Mano, aqui tá perfeito Porque, tipo, dá pra mim abrir Dá pra mim fazer barulho Pra assustar ela Aqui dá pra fazer muita coisa Então agora eu só vou me esperar ela sair do banho Ai, pede o cotovelo Amor, eu vou jogar um pouco de Fortnite agora, tá, squad? E qualquer coisa, se eu não te responder É porque eu tô jogando, tá? Beijo, te amo Pronto, pronto Agora sim Vamos ver até quando a gente consegue ficar aqui Meu Deus do céu Só de pensar em ficar aqui mais tempo Eu já tô morrendo Já que eu tô suando puro aqui Meu Deus, que calor é esse? Então eu vou tentar assustar a Luísa agora, mano Porque eu já tô aqui faz muito tempo E daqui a pouco ela vai dormir Por conta que ela vai assistir Masterchef Vai dormir Ela tá mandando mensagem Ela tá mandando mensagem Ela falou Eu já fiz escravo de Fortnite Tô entrando no banho Tô cagando Quase que eu ferro, puto A Luísa falou pra mim que tá cagando E tipo assim, o chuveiro dela demora pra esquentar Ela liga o chuveiro antes de entrar no banho E ela tipo, tá cagando, entendeu? E eu tô falando mal alto aqui Achando que ela tá dentro do banho Ela tá só cagando Meu, não sou muito boa Eu vou deixar só um pouco aberto Pra eu conseguir ver alguma coisa Eu não vou filmar Porque vai que ela tá pelada É verdade Vou fazer um barulho só pra tustar ela Mãe Ela vai ficar em choque Que maldade, cara Mãe Será que ela tá chamando a mãe dela Porque ela tá com medo Mãe, vem aqui Mãe Vem aqui Vou fechar e ficar quieto Peraí, fechar e ficar quieto Gente, ferro Ela apagou as luzes A gente tá assistindo Mas tá cheio E eu não consigo gravar Não consigo fazer nada Eu tô com medo de ligar a lanterna do celular Ela vem com uma luz Por isso que eu tô assim Fazer muito barulho O que é isso? O que que é O que que você tá fazendo aqui? Tô aqui, vida Vem ficar mais tempo O que você tá gravando? Tô Eu tô aqui faz duas horas No armário esperando Jesus, você quase matou o coração Meu Deus Vamos falar de sério Meu Deus Ai, ai Qual é o título desse vídeo? Tentei passar uma noite aqui Só que se você apagou as luzes Você ia dormir Não tinha o que fazer aqui no seu quarto E eu não podia conseguir dormir aqui também Eu não fui embora Que horas Na hora que você foi pro seu pai Eu fiquei aqui E não fui Lindo armário todo? Não Eu fui lá Aqui no quarto do Pudinho Mentira Na hora que você foi tomar banho Que eu vim Eu comecei a perceber umas coisas estranhas Percebi umas coisas estranhas O que? Que a ring light tava ligada E eu odeio ring light ligada É um barulho que eu odeio Tava fazendo barulho Piu, piu, piu Tava na tomada, né? Mano, eu ainda falei Nossa, eu vou desligar a ring light Só que eu só girei Não tirei da tomada Eu odeio ring light ligada na tomada Então eu percebi Você não sabe Gente, ferrou muito Já é tarde O Leopoldinho já tá dormindo Amanhã ele vai pra escola E eu deixei minha mala lá No quarto dele Minha pochete Tudo Meu carregador Do celular Não acredito, mano Que eu deixei Ah, mano Você nem ligou que eu tô aqui Pra te amar Vai embora só amanhã Achei que você ia me ver E falaram Nossa, amor Que saudade Que eu estava Ficou uma hora aqui Sem fazer nada Mais de uma hora, né? Nossa, muito tempo Ó, calma Eu comei Sete horas, certo? Sete, oito, nove, dez Quatro horas aqui Foi a noite toda, bro Meu Deus Gente, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu ia passar a noite inteira Eu ia dormir aqui Só que, mano Não ia ter o que fazer, entendeu? Eu ia ficar muito chato o vídeo Eu tenho que falar mais baixo Porque já tá tarde Porque ela desligou a luz E eu fiquei, tipo, juro O tempo inteiro Mexendo no celular Dentro do armário Eu fiquei dentro do armário Suando e mexendo no celular Mas é nóis Deve ficar haters, bro Tchau 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 Tchau